E aí do YouTube, voltei com mais um vídeo de comprinhas Na verdade é comprinhas aleatórias, mas eu já quero guardar tudo e quero mostrar já pra vocês, tá? Vou primeiro começar com o que eu comprei na farmácia Eu comprei esse creme aqui, restauração da Pantene Que depois eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês como eu passo óleo de coco no cabelo Então eu precisava de um creme bom E eu comprei esse da Pantene que eu já usei, gosto bastante Aí comprei também da Pantene essas ampolas aqui Que é de resgate instantâneo, vou usar também Aí gente, paguei nessas hastes flexíveis para maquiagem, para aplicar, corrigir e remover Paguei R$5,99 Não usei ainda, vou usar e conto pra vocês Gente, comprei essa necessaire aqui Na verdade é um... Eu presto barba né, que aí ganha necessaire né, ganha Paguei R$39,00 ó Mas é tão boazinha a necessaire e gostosa E depois eu vou usar realmente Eu acho que até valeu a pena né gente Que necessaire você compra, usa, 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 abusa Ó Aí veio o preço do barba e as lâminas aqui Vem com mais duas lâminas E a necessaire, Mara Só comprei por causa do necessaire Foi R$39,90 Gostei bastante Aí pessoal, deixa eu contar pra vocês É... Passei nas lojas Mel Comprei essa tábua aqui de cortar Tábua de corte Eu comprei do tomate Que eu achei bem divertido e fofinha E comprei também pessoal É... Com amiga minha Essa argola aqui Vocês vão pegar Essa argola aqui que eu tô usando Ó E esse brinquinho aqui de... Esse pontinho verde aqui Comprei tudo com amiga minha Que trabalha comigo E ela vende Aí ó Comprei esse brinco lindo Que muito em breve vocês vão me ver usando aí nos vídeos, tá Comprei esse aqui de florzinha também, ó Lindo de morrer Aí não resisti, gente Chegou a coleção nova Fui lá e comprei mais Porque eu sou dessas Aqui tá tudo, ó Aí comprei a... A menininha Vocês vão pegar aí, ó A menininha pendurada Vou pegar a menininha aí Comprei também Comprei uma pulseira com olho grego Que vocês sabem que eu gosto dessas coisas Então eu fiquei Por que não comprar? Por que comprar? Por que não comprar? Fui lá e comprei Comprei esse brinco aqui Que eu achei show de bola Que ele é assim umas... Nossa, ele não quer se arranjar Pronto Ó Umas asas assim Achei bem bonito Comprei também Ai, comprei esse anel Que eu achei mara, gente Solitário aqui Quando eu era mais nova Eu tinha um E aí eu perdi na escola Olha que lindo Porque minha unha não tá feita Eu vou até mostrar assim Mas olha que lindo, gente Comprei o solitário também E comprei, gente Uma coisa que eu queria mostrar Demais pra vocês Sério Gente, aqui em casa Somos eu e meu marido E nossa filha, né E tipo Só quem toma café Somos nós dois E gente Eu comprei Essa cafeteira aqui Dessa marca aqui, ó Candês Que tem vários Produtos legais Comprei essa cafeteira Paguei bem baratinho Nela, ó Você faz o café Depois eu vou fazer Um vídeo resenha Mostrando tudo, tá Então não vou ficar Explicando em detalhes Mas vai ter um vídeo resenha Aí no canal Então se você quer saber Como funciona essa cafeteira Aguarda o vídeo resenha, ó Vou adiantar pra vocês Que ela já vem Com duas xícaras, ó Aí tem um medidor E ela é maravilhosa, gente Ela tem de várias cores Então você pode escolher O que você quer comprar Enfim Maravilhosa Amo os produtos da Candês, tá Então, pessoal Essas foram te olhar aqui Essas foram as minhas comprinhas Já acabou Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Clique em gostei Comenta aqui embaixo Se inscreve no canal, tá bom Um beijo para todas vocês Um beijo para as meninas Que trabalham comigo Que eu sei que elas sempre Assistem meus vídeos, tá bom Beijo, meninas Beijo pra você também Que tá aí do outro lado da tela Se inscreve no canal Se inscreve, se inscreve Mua